O Clube da Luz, tal como avançou o Correio da Manhã, tem estado a ponderar avançar com o processo possível, contra os rivais, pedindo uma indenização de 40 milhões de euros. O caso começou em 2015, quando Bruno de Carvalho revelou que o Benfica oferecia jantares aos árbitros, prendas que seriam uma forma de condicionar o trabalho das equipas de arbitragem nos jogos do Clube da Luz. Eu quero amigizar e a todos lá em casa. Sim, pelo menos acabou, né? Pelo menos acabou. Demorou? Não sei quantos meses aqui já leva, né? Que é de uma vergonha. Mas pelo menos, acho que a boa notícia para o povo português é que isto acabou. Claro que os Sportingistas estão chateados, que esperavam mais, os Benficares estão contentes. Com o momento em qual, finalmente, até onde é que queria ir Bruno de Carvalho ao fazer as revelações que fez, até onde é que ele queria? Não era este o desfecho pretendido. É claro, eu acho que... É uma pessoa que está super chateada com esta decisão. Não é o Presidente do Sporting, isto não há dúvida, não é? Brasso. Claro, ele denunciou algo que... Falámos aqui já tantas vezes sobre isto, não é? Eu acho que, para mim, pessoalmente, um árbitro não se vai corromper por um jantado, penso eu. E pronto, estou seguro, penso eu, não é? Mas perdeu a guerra. Ganhou, neste caso, o Benfica e, como amante do futebol, demorou tanto tempo a decidir algo que era importante para o povo português, mas acabou. José Manuel Freitas, é o Benfica que sai bem na fotografia de toda esta polémica que durou quase dois anos? Boa noite, senhor Pedro. Boa noite, senhor Paulo. Boa noite, senhor telespectadores. Se é o Benfica que sai bem. O Paulo disse agora aqui uma coisa que eu não comungo em absoluto. que o Bruno Carvalho perdeu a garrasca? Não. Acho que o Bruno Carvalho chamou a atenção para uma situação que o Sporting considerava que estava fora dos carros. O Sporting não, Bruno Carvalho. A verdade é que a Liga já votou uma norma para a limitação dos tais souvenirs e lembranças de... Tenho um nome específico, agora não consigo recordar, mas os nossos carros, mas até nós sabemos do que é que eu estou a falar. A verdade é que o Benfica também deixou, quase de certeza absoluta, não posso afirmá-lo a 100%, mas tenho a convicção plena que deixou de oferecer esse convite a quem é dirigido nos Jogos no Estado de Direito da Luz e, portanto, eu também não acredito, não acredito que o Sporting... E começou aqui, curiosamente, esta guerra de palavras, latitudes... Que bem, é para dar eleve. Neste caso, eu vou. Que eu sigo para aqui, que eu sigo para ali, entre o Sporting e o Benfica. Que é o palhaço, está ali de azul. Mas este foi um caso que acabou por acirrar um bocado... Pois sei, é. Para enterrar o clube. Foi a partir daí, foi sempre uma tensão. Já antes tinha havido aqui uma tentativa de umas pequenas provocações... Porque ela é assim. Na verdade, porque estão aí as opiniões que o provam da parte do Presidente do Sporting... É uma pessoa sem caráter. Há aquela história do mundo disto. E há outra história de que o Presidente do Sporting, para culminarem... Já também não me lembro o que é, porque já passou tanto tempo. E foi a partir da história dos Voxers que o mar começou a ficar encampelado. Agora, a partir do momento em que outras instâncias analisaram a questão... E optaram pelo arquivamento, eu achava muito complicado... Que a última instância a que o Sporting pudesse recorrer, lhe desse razão. Agora, também, deixa-me dizer-te uma coisa. Eu também não acredito que haja nenhum tribunal, nenhum TAD, seja algo que for, que vá dar razão ao Benfica para pedir 40 milhões de euros ao Sporting. Mas o Benfica manda. Manda no futebol. O Benfica pode tudo. Basta crer. É o Porto do século XXI. Vai cagá-los, os 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 Os. 14 milhões e um PC. E um PC. E um PC. O Jorge Jesus já está no Sporting, vai para três anos, 14 milhões de euros de imunização, porque o Jorge Jesus não possui um contrato e não sei quê e tal. Vamos ver quem é que é. Mas, a parte desto dois, quantos processos é que há ainda? Acima de um PC. Ui! Ui! Processo Verdes, ui! Eu estou mais ou menos... Quer dizer, o Paulo tem uma forma de analisar as coisas diferente de mim e eu respeito. Esta questão dos votos, como o outro caso que nós vamos já olhar para ele, demorou tempo suficiente. Foi julgado. Há novas medidas. As prendas de cortesia, os chauvinhos de cortesia, também ficou arquivado o Sporting, abriu uma caixa de Pandora e a grande verdade é que chegou a confirmar que 11 pessoas que aproveitaram, não sei se comeram espanha ou não, se comeram caviar ou comeram pão porrada, isso para mim não me interessa absolutamente nada. Mas algumas pessoas... Mas este gesto de cortesia pode ser visto, enquanto estou a perguntar ao Zé, como... Como tentativa de corrupção, não, por amor a dizer. Mas será apenas um gesto de cortesia e deve ser interpretado assim? Independentemente deste arquivamento, até porque a fonte do Sporting acabou de confirmar à CMTV que não vai comentar este arquivamento, mas por favor, lembra que o processo segue por via judicial. Ou seja, ainda não houve uma desistência. Quem é que... Foi uma fonte do Sporting que acabou de dirigir à CMTV. O Sporting também... Foi a Saraiva. E o Benfica também. Eu, para mim, sou muito prático e muito claro. Eu... Vem a processos que o Sporting paga. Nem um caracol a ninguém. Eu, se fosse dos clubes, não dava nenhum caracol, precisamente para evitar isso. Porque eu... Eu também gosto de ter os meus souvenirs e coisas desportivas. Eu também, quando quero, também as compro. Tenho a minha coleção de algumas coisas da minha vida profissional e quando vejo uma coisa de um desporto, seja ela qual for que goste, eu compro e invisto no meu dinheiro, precisamente para evitar este tipo de situações. Agora, acho que o fato de ter ser normalizado esta questão dos souvenirs, acho muito bem. Foi uma atitude que... No fundo, foi o Sporting que a disputou. Agora, o Benfica quer... Acho que os 40 milhões é por ser usado à honra... Claro. Essas questões todas. Não faço ideia nenhuma qual vai ser o epílogo, mas 40 milhões de euros é que eu tenho a certeza absoluta que o Sporting não vai pagar da indenização. Claro que não, não tem. 40 milhões são, de facto, um valor exagerado como... Agora vendo o William, já tem. Ou seja, o Benfica está... O que é que pretende ao avançar com este pedido de indenização de 40 milhões de euros? Há-se uma honra com vocês, acho que isto depois não vai dar nada, não? Dá para dar alguma coisa. Dá para dar alguma coisa. Dá para dar 40 milhões. O que é que pode dar-nos aí no barco? Não dá para comprar o jogador? Bom. Ah, bom. E um PC. Esse é que me interessa. Interessa-me, pessoalmente, particularmente. Já vão conseguir... E os Sportingistas onde está todos fodidos. Ha-ha. E fica mal, pá. Benfica é o porto do século XXI. O povo. Ele está cozido todo lado. A verdade é que até agora não acondicionado. E é por isso, e é por isso que eu volto aqui a acondicionar. Vamos ver quem é que ganha esse processo. Porque se... Meio ano de suspensão com efeitos imediatos. Bruno de Carvalho, apesar de ter sido ilibado de cuspir sobre Carlos Pinho no túnel de Alvalade, foi punido por uma infração disciplinar de lesão de honra e reputação ao responder às ofensas do presidente do Aroca. A cena ocorrida no dia 6 de novembro do ano passado deu que falar até porque surgiu a dúvida sobre se o dirigente do Sporting tinha cuspido. A comissão de instrutores já tinha concluído que Bruno de Carvalho apenas expeliu fumo inalado pelo cigarro eletrónico. Apesar disso, tinha proposto uma suspensão mínima de 4 meses. Já o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol foi mais longe e estendeu nesta quarta-feira a suspensão por 6 meses. Quanto ao presidente do Aroca, que iniciou o confronto, foi punido 20 meses com 6 infrações incluindo uma defesação. A comissão da disciplina decidiu, depois de fazer as respectivas audiências disciplinares, as suspensões têm efeitos imediatos, não sabemos que os dirigentes podem ainda recorrer. As razões do castigo de 6 meses a Bruno de Carvalho são, segundo a poroa CNTV, o facto de ter ficado provado que foi expelido da boca do presidente do Sporting uma substância, além de ter havido uma tentativa de agressão e um comportamento grosseiro e impróprio. Por outro lado, o facto de as imagens do túnel de Alvalade serem muito deficientes com problemas técnicos e impróprios para um bom sistema de segurança, também tiveram peso na hora do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol atribuir a suspensão. Em reação a esta decisão, a SAD do Sporting diz-se que se trata de um castigo injusto e desproporcionado. Claro, havia de ser 20 meses, também é para o Bruno Carvalho. Seis meses. Eu creio que isto não acaba aqui. E acho que esta situação vai, como já sabemos, para o Tribunal do Desporto e o presidente do Sporting está a uma época afastada. É disso que estamos a falar. Uma época de futebol afastado. Já nem é do banco, seja lá o que for. O que for é afastado de poder ir à zona técnica, que iria permitir a todos os presidentes 15 minutos após o final das respectivas partidas. É um sem número de coisas que ainda vamos ter que perceber agora, com as alterações que foram feitas. Precisamente podemos olhar para... Isto é é com as alterações. Sim, com as alterações. A ver o que o Bruno Carvalho não vai fazer durante este... Isto é era. Seis meses. E o impedimento de estar nas zonas técnicas, estávamos precisamente a falar desta... Era 15 minutos após o final do jogo. Isto é a linha A do primeiro ponto. São duas horas antes do jogo e uma hora após o jogo. E depois à linha B desse primeiro ponto, que é a inibição de intervenção... Tens fechado a boca, meu boi! Com as decisões de disputar na folha do jogo. Portanto, ele se não tivesse castigado, tens de estar na folha do jogo de duas maneiras. Uma como ligado ao jogo. Tens uma miséria. Só sujas o nome do suporte em minha imagem. Ainda bem que eles votaram em ti. Portanto, está suspenso. É o que pode fazer. Mas mantém o direito de representar o suporte no âmbito daquilo que é, neste caso, o presidente. Isto nem fazia sentido. Não foi? Chegou... Juristas defendiam, inclusive, que... Alguns juristas que quem está suspenso não pode assinar contratos. Quer dizer, isto é... Eu acho bem... Música